Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre VLAN, ou seja, rede local virtual, que é um tema muito falado e muito utilizado na área de telecomunicações e para quem utiliza microtik ou até roteadores, é muito comum também utilizar esse tipo de recurso justamente para segmentar a sua rede. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o que é e como funciona uma VLAN para que justamente nos próximos vídeos, até usando um roteboard, um microtik, a gente configure na prática a VLAN em si. Então a ideia hoje é vocês entenderem de forma prática e rápida o conceito de VLAN e onde ela é aplicada e para que ela é aplicada. Só que antes de iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que a gente semanalmente continue trazendo conteúdos como esse. Chama a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pronto pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre VLANs, o que é, como que funciona e como que a gente pode aplicar para ter uma melhor organização e estruturação de nossas redes, seja ela residencial, corporativa e outros serviços que vocês podem estar fazendo externamente em clientes e tudo mais. Vamos já para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, o que é uma VLAN, tá? É o nosso tema de hoje. Então vamos lá, a VLAN ou rede local virtual, tá? É uma ou várias redes lógicas, tá? Configuradas dentro de uma rede física. Então vamos lá, quando eu falo de uma rede física, pessoal, eu estou falando de uma rede local. Imagine a rede da sua casa, tá? Nessa sua rede ou nessa nossa rede que a gente tem nas nossas casas, a gente geralmente tem um roteador e ele entrega ali uma faixa de IP e fica todo e qualquer equipamento na mesma rede, na mesma faixa de IP e geralmente um equipamento ele tem acesso ao outro. Digamos assim, o meu celular consegue se conectar com a impressora, ele consegue se conectar com a TV e consegue se conectar com o meu notebook e o Wi-Fi. Só que imagine uma situação onde você tem uma rede muito grande e você precisa criar normas para que um equipamento não se conecte com o outro. Por exemplo, você está em uma empresa, tem um Wi-Fi visitante e naturalmente você não quer que as pessoas que se conectem no Wi-Fi visitante tenham acesso à impressora, digamos assim, para justamente não estar enviando arquivos. Então por meio de VLANs a gente consegue segmentar e dividir essa rede física única em várias redes virtuais diferentes que uma não vai se comunicar com a outra a não ser que a gente queira que ela se comunique, tá? Então vejam só, eu vou criar, o conceito de VLANs seria criar várias redes lógicas rodando dentro de uma rede física para justamente segmentar e isolar esse tráfego, tá? A VLAN, pessoal, permite que dispositivos em diferentes partes de uma rede física se comuniquem como se eles estivessem na mesma rede local. Então a gente pode tanto separar os equipamentos ou equipamentos que estão separados fisicamente em redes diferentes se comportarem como se eles estivessem na mesma rede local. Porque eu posso alocar eles dentro da mesma VLAN. Vamos aqui para um esquema bem simples que eu criei utilizando aqui uma Roteboard, né? Um famoso microtec, justamente para a gente ter um entendimento aí bem tranquilo do que a gente vai fazer aí nos próximos vídeos, inclusive de forma prática aí na nossa RB, tá? Eu tenho aqui uma ONU, né? Unidade de rede óptica aí da operadora e eu puxei um cabo da LAN1, pessoal, para a ETH1 da RB, tá? Nesse caso, o nosso RB, nossa Roteboard, nosso microtec, ele vai estar funcionando como o gerenciador, digamos assim, o roteador principal dessa rede. Digamos que aqui da ETH2 eu puxei um cabo de rede aqui, né? Para o switch, tá? E nesse switch eu tenho dois computadores. É um exemplo básico aqui, mas eu poderia ter bem mais. No cenário comum, pessoal, essa RB, ela vai ter um servidor DHCP ativo onde, né, vai ser enviado, digamos assim, via cabo os IPs, né? Para esse switch e ela vai fazer a distribuição para os equipamentos, para os dois computadores. Só que imaginem, pessoal, que eu quero que esses dois computadores fiquem em rede diferente. Digamos que esse computador 1 aqui, né, o 01, ele é o computador do escritório e esse computador 02 é um computador da diretoria da empresa. Eu não quero que eles dois fiquem na mesma rede, por mais que eles saiam do mesmo switch. O que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou lá no microtec e, por exemplo, vou criar uma VLAN, uma rede local virtual, né, com ID 100, né? E essa VLAN vai ter a faixa de IP 10.10.10.0 barra 24, ou seja, vai liberar aí em torno de 254 IPs para essa VLAN, tá? Todos os IPs nessa faixa. 10.10.10.0 aqui que é o endereço de rede, né, mas ele vai contar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e por aí vai. E vou criar uma segunda VLAN com ID 200 na faixa 92.68.0.0 barra 24, que também vai liberar 254 IPs, tá? Então, vejam que aqui, nesse caso, a gente cria as VLANs e a cada VLAN eu vou associar uma pool, ou seja, uma faixa de IP ou uma rede aí que vai ser utilizada para os equipamentos. Lá no switch, pessoal, nas portas, ou interface, ou até para os equipamentos, eu vou definir, por exemplo, que a porta, é só um exemplo, né, o conjunto de portas 1, digamos assim, vai trabalhar na VLAN 100, tá? Se essa porta 1 vai trabalhar na VLAN 100, quer dizer o quê? Que a faixa de IP que vai ser entregue lá é a faixa lá da primeira VLAN que a gente comentou, 10.10.10.2. E digamos que a porta 2 do switch aqui, desse segundo computador, ela vai trabalhar, vai operar na VLAN 200. Então, nessa porta aí, a gente vai ter a entrega de IPs 92.68.0.2. Vejam que os dois computadores estão no mesmo switch, fisicamente ligados, porém, em redes diferentes, e eu posso fazer dessa forma com que eles não se comuniquem, né, ou que eles não tenham acesso, naturalmente, um ao outro, trazendo maior nível de segurança e controle para a nossa rede. Inclusive, eu posso liberar velocidades diferentes por meio do microdick, justamente para esses equipamentos. Então, eu consigo ter toda uma hierarquia ali de organização e administração da rede que pode fazê-las se comportar de forma mais eficaz, tá bom, pessoal? Então, o VLAN é um conceito bem interessante, tá? É uma rede local virtual, ou seja, uma rede virtual dentro de uma rede física existente que você vai conseguir fazer segmentação aí dos equipamentos que estão utilizando a sua rede, a sua infraestrutura ou infraestrutura de uma empresa, tá bom, pessoal? E um equipamento muito comum, como eu citei, de se fazer esse tipo de procedimento é a própria RB, o microdick, que eu vou estar trazendo em próximos vídeos aí no canal como configurar a VLAN, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que assim que possível a gente vai estar verificando. Até a próxima! Tchau!